O delegado do Podemos na cidade de Chimoio, Kenas Lázaro, escalou o bairro 25 de setembro na companhia de outros membros do partido, com o objetivo de persuadir possíveis eleitores a votar em Vinácio Mundilani para a presidência da república. Por que vai votar no candidato M3? Ele tem investimento para este país, tem recurso para este país, e que a única salvação do país é o engenheiro Vinácio. Esse Podemos, quando ganharem, vai mudar a forma da escola. Veja se o filho está na escola, não sabe escrever, não sabe ler, vai passar para onde? Será que vamos construir um caminho para o futuro dessa criança? Não. E não esqueça, mamãe, por favor, minha mãe, ouviu o beado passar aqui os outros? Volta a nós, volta não sei o que é. Pensa, eles já roubaram, chega. O teu filho não está a trabalhar? Papá está a trabalhar? Está a trabalhar, papá? Agora, queira assim, meus filhos estão a trabalhar? Então vamos mudar com o Vinácio e com o Podemos. Vamos ter emprego neste país. Kenneth Lázaro prometeu que caso Vinácio Mundilani, junto com o Podemos, vençam as eleições de 9 de outubro, irão promover uma boa governação. Haverá boa governação. E ele tem muita coisa para investir para este país. Tem micro-projetos para o povo trabalhar, porque o povo não está chorando a estrada, não está chorando abrir o furo de água. Não. O povo está chorando emprego. Com o emprego, vamos mudar a nossa vida. Só com o engenheiro Vinácio Mundilani, as coisas mudarão. Então chega. O engenheiro Vinácio na ponta vermelha, já está. Vamos sentir o fruto da boa governação. O uso dos recursos existentes para o bem dos moçambicanos também é uma das apostas do Podemos caso vença as eleições de 9 de outubro. Manuel Gedeão, Strong Live TV.